Atenção para o toque de três segundos. Venha aí mais um campeão de audiência. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Espaço Jovem. Com entrevistas, estudos e informações sobre o movimento da juventude espírita. Espaço Jovem. Boa tarde, galera da Rádio Rio de Janeiro. No ar, o programa mais jovem da emissora da fraternidade. Eu sou o Leonardo Pimenta e faço parte do programa Espaço Jovem. E é isso aí, pessoal. E no programa de hoje, nós teremos uma entrevista realizada com jovens do quadragésimo segundo seu, no Sétimo Tarde com Jesus, realizado na Casa Espírita Nair Cruz. Teremos também as melhores músicas do movimento, a nossa agenda Jovem Espírita e algumas mocidades, no Mocidades em Ação. E no último dia vinte e oito de abril, foi realizado na Casa Espírita Nair Cruz, em Manilha, o Sétimo Tarde com Jesus. Nesse encontro, nós tivemos a oportunidade de entrevistar os jovens, que produziram diversas atrações para serem apresentados no encontro. E agora, iremos conferir a entrevista. Espaço Jovem. Olá, amigos do Espaço Jovem. Estou aqui, no Sétimo Tarde com Jesus, na Casa Espírita Nair Cruz, com as mocidades do quadragésimo segundo seu. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Espaço Jovem. Olá, beleza. Pessoal, teria como vocês apresentarem cada um a mocidade de vocês? Claro, com certeza. Aqui, no caso, Vinícius, representando o Grupo Espírita Maria de Nazaré, que fica no município de Rio Bonito. Olá, eu sou Maria Clara. Sou representante da Sociedade Espírita Cristã Celina, que fica localizada no município de Itaboraí, bairro Cabo Sul. Oi, prazer. Eu sou o Guilherme, que sou do Grupo Espírita A Caminho da Luz. Fica em Itaboraí, no bairro Nancilante. Olá, eu sou a Gabriela. Estou representando a Nair Cruz, que fica no bairro de Manilha, no município de Itaboraí. Oi, eu sou a Eliane, representante do Grupo Espírita Cosme Damião, que fica no Oteiro, também em Itaboraí. Pessoal, como é que foi esse processo de construção do Tarde com Jesus? Foi bem, bem trabalhoso, mas foi um tema muito, muito tranquilo de se levar, uma vez que a gente buscou trabalhar com temas atuais. Até a indicação desse tema foi a indicação do Vinícius, que está aqui. Ele indicou o tema e aí passou por votação, aí todos acordaram e a gente resolveu trabalhá-lo, que é não colocar a luz debaixo do alqueire, né? Então, a gente não pode deixar a luz do Cristo ficar apagada. E como jovens espíritas, a gente tem que trabalhar nesse intuito. Cada mocidade aqui presente montou uma apresentação para o Tarde com Jesus. Teria como cada um de vocês falar sobre como foi a escolha e a construção do trabalho aqui apresentado. É, então, no Grupo Espírita Maria de Nazaré, né? Na verdade, cada casa, ela pega, né? Um ponto específico sobre a temática e tenta abordar, né? Esse ponto específico do Evangelho de forma dinâmica. Então, geralmente, apresenta através de peças, apresenta através de vídeos, de algum conteúdo mais didático, né? Para a comunidade em si. E no nosso caso do Maria de Nazaré, a gente apresentou através de uma sketch, né? Uma pequena cena teatral, de uma forma um pouco mais cômica, né? E logo depois veio uma encenação através de uma dança, falando dessa importância, né? De sermos mais praticantes do comportamento espírita, do comportamento cristão, né? Somos muito mais pessoas que buscamos o ensinamento, buscamos a literatura, mas a Páscoa em si é algo que a gente precisa conviver, né? E é isso que a gente vem reforçar com essa temática no Tarde com Jesus. Nós do Amocidade do Jecal, que é o Grupo Espírita Caminho da Luz, nosso tema foi, a nossa temática específica foi carregar a sua cruz. Então, quem quiser salvar a sua vida, perderá. E a gente tentou fazer uma peça de teatro, meio aqui um curta baseado no livro Há Dois Mil Anos, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, que conta um pouquinho da história de Lívia e como que ela desencarnou em um dos circos feitos pelo Imperador Nero. Então, o nosso objetivo foi passar como que a importância dos primeiros cristãos para a gente e qual a ligação disso com o espiritismo. Nós aqui do Nair Cruz, nós criamos um espaço, onde a gente fez uma sala escura, levamos a galera lá para dentro, passamos uma mensagem para eles. A galera não conseguiu ler a mensagem por conta da escuridão. Tentamos mostrar um cotidiano que a gente se encontra nessa escuridão e a luz, que para nós naquele momento foi o espiritismo. No caso, a gente usou a vela apresentando a iluminação. Bom, nós fizemos um trabalho coligado, né? O Celina, junto com o Gessede, fez um trabalho junto e a gente buscou falar porque, na nossa parte, foi Jesus não veio para os sãos, assim, para os doentes. E a gente mostrou que, na verdade, estamos todos doentes, todos temos um pouquinho de falhas e que Jesus nos ama e que somente o amor vai conseguir melhorar o mundo, né? O amor, a reforma íntima, a indulgência, o perdão. Tudo isso são os fatores que vão nos fazer chegar a um novo patamar, ao patamar do verdadeiro cristão. E vocês te conferiram agora a primeira parte da entrevista com a juventude do 42º seu sobre o sétimo Tarde com Jesus. E agora pararemos para escutar uma música. A música é Regeneração de Autoria e Composição de Alain Filho. A música é Regeneração de Alain Filho. A música é Regeneração de Alain Filho. Onde está seu sorriso? Onde está seu sorriso? Onde se escondeu? Sim, eu sei, é difícil esquecer o que aconteceu Mas também sei que a vida nada traz sem razão Um instante de dor Um instante de dor Numa vida de muito amor Regeneração Traga seu melhor sorriso Traga seu melhor sorriso Por onde está seu sorriso Antes de qualquer prato Antes de qualquer prato de comida Sorriso Por onde está seu sorriso E dizia que Nós espíritas Onde está seu sorriso Onde está seu sorriso Onde está seu sorriso Onde está seu sorriso Nada traz Nada traz sem razão Um instante de dor Numa vida Numa vida de muito, 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 muito amor Regeneração Traga seu sorriso Traga seu melhor sorriso Traga seu melhor sorriso Faça o melhor possível Nada deveria lhe deter Siga essa tua estrada Cada passo é uma jornada Saiba Saiba Encontrar a sua fé Traga seu melhor sorriso Traga seu melhor sorriso Faça o melhor possível Nada deveria lhe deter Siga essa tua estrada Cada passo é uma jornada Saiba Saiba Encontrar a sua fé Traga Seu melhor sorriso Faça O melhor possível Nada É capaz De lhe deter Oh 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 E vocês conferiram agora A música Regeneração De autoria e composição De Alain Filho E o programa Espaço Jovens de hoje está apresentando a entrevista realizada no Sétimo Tarde com Jesus. Vocês irão conferir agora a última parte da entrevista com os jovens na Casa Espírita Nair Cruz. Espaço Jovem As mocidades de vocês são muito atuantes e muito integradas. Como vocês conseguiram chegar a esse estágio de integração como um todo? Foi uma construção que não foi de hoje, não foi para esse evento, foram construções que foram gradual. Eu acho que essa construção vem além das Casas Espíritas. É uma construção que a gente faz de uma forma fraterna e com as dificuldades do dia a dia. Eu acho que muitas das vezes quando a gente vai ensaiar uma peça ou quando a gente vai realizar encontros com a finalidade para um evento ou até mesmo para fazer um estudo espírita, que é em prol do Espiritismo, a gente acaba conversando coisas que são dificuldades do nosso dia a dia. Algo com relação a dificuldades familiares, algo com relação a dificuldade de lidar a nossa vida social com a faculdade, ou com os estudos, ou problemas com amigos, problemas com relacionamentos de pais e filhos, com relacionamentos amorosos. E a gente acaba utilizando esses encontros para poder abordar esses tipos de inconvenientes. E aí a gente às vezes mais debate, conversa, busca esse apoio com os amigos das Casas Espíritas do que às vezes ensaia. Tanto que às vezes nos nossos ensaios a gente precisa dar mais um foco, tirar um dig, fazer isso tudo de uma vez. E aproveita esses momentos para a gente criar laços, né? Eu acho que isso é importante. E esses laços é o que cria essas integrações, que eu acho que é muito importante, né? Porque eu acho que o Espiritismo, ele é para isso, né? Ele é para unir as pessoas, a esquete, a dança, o teatro. É um segundo plano, né? Porque é para passar mensagem, é uma ferramenta. O importante mesmo é nos unirmos como família, como cristãos. É, como o Vinícius falou, foi uma integração, né? Nós temos um grupo muito forte, já tem algum tempo trabalhando, e busca sempre estar trabalhando nessa integração. A nossa amizade não vai dentro da Casa Espírita somente, nós somos amigos fora da Casa Espírita. Tem uma coordenadora nossa, a Daniele, que ela sempre fala que conhecereis os meus discípulos por muito se amar. E a gente só ama o que a gente conhece. Então não tem jeito, a gente precisa, para se amar, tem que se conhecer, né? Tem que se integrar, tem que estar junto. E é isso, o nosso trabalho mesmo é buscar, através da união, divulgar o Espiritismo. Hoje, muitas mocidades estão buscando nas suas regiões essa integração e não estão conseguindo. O que vocês sugeririam para esses jovens, para que eles pudessem estar se integrando, como vocês estão fazendo? Eu diria e sugeriria que a integração, ela começa a partir de cada Casa Espírita, e como que o jovem é observado em cada Casa Espírita. Então começa com algo individual de cada Casa Espírita, como que o jovem está participando, se ele tem espaço, se ele se sente importante. Porque tem aquela questão do jovem não se sentir importante na sua Casa Espírita. Às vezes o jovem não se considera trabalhador na Casa Espírita. Ele frequenta, ele trabalha, mas ele não sabe que é trabalhador. Porque nunca falaram para ele que ele trabalha ali, que aquilo que ele faz também é um trabalho muito importante. Então essa importância, que o que você faz tem valor, não só para você, mas para a Casa também. E começa esse trabalho em cada Casa Espírita. E aí a partir de encontros, os jovens percebem que eles também... Em cada Casa Espírita existem jovens que também têm importância e que também fazem coisas. E assim eles começam a ter ideias de como nós podemos fazer isso juntos. Como podemos trabalhar juntos. Se temos importância, podemos também ser importantes juntos, todos nós. Para não desistir, porque desafios é o que a gente vai mais encontrar. Principalmente que na Aircruz, nós somos bem pequenininhos e cada dia mais a gente vem diminuindo. E por mais dificultoso que se tornou, a gente está fazendo de tudo para se manter de pé. Porque daqui a pouco vem mais um jovem, vem outro. E a gente sabe o quanto é importante a mocidade espírita e essa integração. Porque foi essa integração que fez a mocidade de Aircruz se manter de pé até hoje. É bem por aí. É dar o protagonismo ao jovem, fazer ele se sentir importante. Trabalhar principalmente o que ele é importante, que o trabalho que ele faz é importante. É isso que a gente tem buscado. Esse ano, no próximo semestre, a gente tem alguns desafios que o nosso CEO nos propôs. Que é fazer um trabalho mais integrado ainda. Então a gente vai fortalecer os coordenadores com cursos, com encontros. E para fortalecer uma base, para depois a gente expandir mais. E a gente não tem pressa. A gente vai gradativamente, conquistando passo a passo. E trazendo mais gente para conhecer essa doutrina linda que o mestre deixou para a gente. E qual a mensagem final que vocês gostaram de deixar para a juventude espírita? Mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Mocidade espiritista, ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Pessoal, muito obrigado por ter participado do Espaço Jovem, viu? Obrigada a você, Leandro. Obrigada. Beijo. Até a próxima. Vamos com tudo, gente. É isso aí. Pela Fátima de Rio de Janeiro, Espaço Jovem. E vocês acabaram de ouvir agora a última parte da entrevista com os jovens do 42º SEU. Eles que organizaram as apresentações do Sétimo Tarde com Jesus. Queria aproveitar e mandar um grande abraço para os meus amigos do 42º SEU, para a Eliane, para a Mariana, para o André Cristianes, enfim, para todo o grupo do 42º SEU que sempre me recebe com muito carinho quando eu vou lá em Itaboraí. Esse é o meu grande abraço. E agora você, jovem espírita, que está na universidade e quer além da Casa Espírita, de discutir temas à luz da doutrina, vai agora a nossa dica. A área de relações do Sérgio está fazendo uma pesquisa e um convite para você conhecer os Neus. O Neu é um núcleo espírita universitário, que é um espaço de discussão e integração, onde você, jovem, tem a oportunidade juntamente com outros de discutirem temas à luz da doutrina. E assim, não está longe da Casa Espírita. Se você já faz parte de um ou quer fundar o Neu na sua universidade, entre em contato com a área de relações externas do Sérgio. O e-mail da área de relações externas é relações.externas.org.br E agora você, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, que quer se tornar um sócio mantenedor da nossa rádio e assim manter a nossa programação, que é 24 horas, nós convidamos então você a se tornar membro do nosso Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. O Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro é uma forma do ouvinte estar colaborando e mantendo a programação da rádio que vai 24 horas no ar. Para você poder se tornar sócio mantenedor da Rádio Rio de Janeiro, é só você acessar o site www.radiorriodejaneiro.am.br Repetindo, www.radiorriodejaneiro.am.br ou você entrar em contato com a nossa rádio através do telefone 3386-1400. Repetindo, 3386-1400, que a nossa querida Sheilinha terá um prazer muito grande de estar falando para vocês um pouco mais sobre o Clube da Fraternidade. E lembrando que a nossa rádio também estará agora no dia 19 de maio com o show Música Espírita está no ar. O show terá a participação de Carninhos Conceição, de Robson Ribeiro e do Grupo Samaritanos. Então, se vocês quiserem comprar os ingressos para esse grande show, é só estar entrando em contato com a nossa rádio Rio de Janeiro, através do telefone 3386-1400, que o pessoal irá informar aonde vocês podem estar adquirindo as entradas do show. E o programa Espaço Jovem vai ao ar todo domingo às 16 horas, com reprise, às segundas, à meia-noite e aos sábados, às 17 horas. Se você não conferiu nenhum desses programas, você pode ter a oportunidade de revê-los através da página da Rádio Rio de Janeiro. A página da Rádio Rio de Janeiro é www.radiorriodianeiro.am.br barra programas, barra espaco traço jovem. Lá, vocês irão conferir os cinco últimos programas disponíveis na nossa base. E você também pode entrar em contato conosco através das nossas redes sociais. O nosso Facebook é facebook.com barra espacujovemrrj. Você também pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 219-9276-3960, repetindo, 99276-3960. Ou até entrar em contato conosco através do nosso Instagram, arroba espacujovemrrj. É o programa Espaço Jovem nas redes sociais. E agora, iremos para um rápido intervalo e voltamos já com o programa Espaço Jovem. Estamos apresentando Espaço Jovem. Espaço Jovem. Espaço Jovem. Voltamos a apresentar Espaço Jovem. Participe enviando sua sugestão ou pedindo sua música. Espaço Jovem, arroba, rádio, rio de janeiro, ponto am, ponto br. E voltamos com a segunda parte do programa Espaço Jovem. E começaremos com a música. A música é No Tom do Amor, de autoria de Saulo Teles, na voz da banda Elos do Sol. Música A música é No Tom do Amor, de autoria de Saulo Teles, Uma linda melodia Sinto a energia vibrar Chegando a toda parte Voando pelo ar Minha voz que embala tal canção Me chama a modificar Meu modo de viver Me diz que a vida é muito mais que ouro e ilusão Quero ser como o som A propagar uma bela canção Que invade, renova e transforma O coração Afinal, minha voz Apenas minha voz No Tom do Amor Me ouvir Enfim a harmonia De uma vida De uma vida a florescer De uma vida a florescer Quero ser como o som A propagar uma bela canção Que traz, renova e transforma O coração O coração De uma vida a florescer De uma vida a florescer É especial Não é somente Não é somente ter um ideal É viver intensamente E torná-lo real Quero ser como o som A propagar uma bela canção Que invade, renova e transforma O coração O coração E vocês conferiram agora a música No Tom do Amor De autoria de Saulo Teles Na voz da banda Elos do Sol E agora, iremos ouvir O nosso Mocidades em Ação Espaço Jovem Mocidades em Ação Começando então o nosso Mocidades em Ação de hoje Sociedade Espírita Antenor de Paula Carneiro Ele fica na rua Padre Frank Kral Número 46 No centro de Mesquita A Mocidade acontece aos sábados Às 9 horas da manhã Junto com a evangelização infantil E reunião de pais Grupo Espírita André Luiz Ele fica na rua Coronel França Leite Número 345 No bairro Cabral Em Milópolis A Mocidade acontece aos sábados Às 16h30 Grupo Cristão Espírita Grupo Cristão Espírita Luz Divina Amor Fé e Caridade Ele fica na rua Hermelinda Número 90 No bairro Rocha Sobrinho Em Mesquita A evangelização infantil acontece aos sábados Às 9 horas da manhã Junto com a reunião pública Instituto Espírita Instituto Espírita Bezerra de Menezes Ele fica na rua Coronel Gomes Machado Número 140 No centro de Niterói A Mocidade acontece aos sábados Às 16h Congregação Espírita André Luiz Ele fica na rua Carlinda Número 215 No bairro de Comendador Soares Em Nova Iguaçu A Mocidade acontece aos sábados Às 14h30 Grupo Espírita Paz Amor E Renovação Ele fica na rua Francelino Barcelos Lote 5A Em Cafubá Fica em Piratininga Em Niterói A Mocidade acontece aos domingos Às 19h30 Centro Espírita Flora de Araújo Ele fica na Travessa Flora de Araújo Número 35 No bairro Campos Elísios Em Resende A Mocidade acontece aos sábados Às 16h30 Junto com o estudo sistematizado Da doutrina espírita O ESDE Centro Espírita Paulo de Tarso Ele fica na rua dos Chavantes Sem Número No bairro Cidades da Alegria Em Resende A evangelização infantil Acontece aos sábados Às 15h30 Sociedade Espírita Fraternidade Ele fica na rua Passos da Pátria Número 38 No bairro São Domingos Em Niterói A Mocidade acontece aos sábados Às 17h Grupo Espírita Amor à Verdade Ele fica na rua Sílvia Número 7 No bairro Miguel Couto Em Nova Iguaçu A Mocidade acontece aos sábados Às 8h45 da manhã Junto com a evangelização infantil E reunião de pais Grupo Espírita Missionários da Luz Ele fica na rua Santa Ângela Lote 1 No bairro Parque Ipiranga Em Resende A Mocidade acontece às quartas-feiras Às 20h Junto com a evangelização infantil E reunião pública E por último Grupo Espírita João Batista Ele fica na rua Major Bezerra Cavalcante Número 521 No centro de Rio Bonito A Mocidade acontece aos sábados Às 11h da manhã E esse foi o nosso Mocidades em Ação Espaço Jovem E vocês confiram agora o nosso Mocidades em Ação Trazendo sempre as melhores mocidades Para que você possa estar frequentando E agora Iremos escutar mais uma música A música é Bruma das Manhãs De Autoria e Composição De Júnior Vidal Atravaguarda TELA Pu�ita A Mocidade O duty A Mocidade A Mocidade A Mocidade A Mocidade Se puderes doar Some things Um bit A Mocidade Un built o que for abra o teu coração para alguém abraçar sem ferir sem doar e o véu que está cobrindo olhar sumirá como as brumas das manhãs e verás um bem infinito em nós e verás verás alguém como um inimigo se puderes doar um pouquinho de ti um minuto que for abro abra o teu coração para alguém abraçar sem ferir sem doar e verás e o véu que está cobrindo olhar sumirá como as brumas das manhãs e verás e verás um bem infinito em nós e verás verás alguém como um verás em si o o em si E vocês conferiram agora a música Bruma das Manhãs, de autoria e composição de Júnior Vidal. E agora iremos para a nossa Agenda Jovem Espírita. Espaço Jovem. Agenda Jovem Espírita. E na nossa Agenda Jovem Espírita de hoje temos... No dia 18 de maio, às 18 horas, irá ocorrer em Mesquita a peça Judas, traidor ou traído. A peça apresenta a história de Judas, como apóstolo de Jesus e sua reencarnação como Joana d'Arc. A peça irá ocorrer na Sociedade Espírita Estrada de Damasco, que fica na rua João Pereira Goulart, 181, Centro, em Mesquita. E no dia 18 de maio, às 6h30 da tarde, o pessoal do canal Amigos da Luz estará na Tijuca com a peça Samara Sempre Sabe. A peça é uma sátira feita pelos atores. A peça estará em exibição na Congregação Espírita Francisco de Paula, que fica na rua Conselheiro Zenha, 31, na Tijuca. E no dia 19 de maio, às 2h, irá ocorrer o segundo show A Música Espírita está no ar. O show é em prol da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. O show terá participação de Carlinhos Conceição, Robson Ribeiro e o Grupo Samaritano. O show ainda tem convites disponíveis e podem ser adquiridos na Secretaria do Grupo Espírita Regeneração. O show irá ocorrer no Grupo Espírita Regeneração, que fica na rua São Francisco Xavier, 609, no Maracanã. E no dia 19 de maio, às 4h30 da tarde, irá ocorrer na Tijuca um encontro Mocidades no Cinema para assistir o filme Kardec. O evento terá a participação de várias Mocidades e a presença do coral da 8ª Reunir da Comérge. Se você faz parte de uma mocidade e quiser assistir o filme em conjunto, é só comparecer ao Cinema Kinoplex, que fica no Shopping Tijuca, na Tijuca. E no dia 1º de junho, às 16h, em Campo Grande, o grupo que atua estará completando 15 anos e irá promover um show em comemoração do aniversário. O show terá a presença do Grupo Estelares, do cantor Humberto Victor, do cantor Liz Donato, da cantora Marta Helena, do Grupo Metamorfose, do Grupo Terráqueos, da cantora Valda Domingues e do cantor Tuca Alves. Além da apresentação dos corais Corengo, Coroldeb, Corogrã e Coresque e do Grupo Espelho da Alma. A lona cultural Elsa Osborne fica na estrada Rio do Ar, 220, Campo Grande, no Rio de Janeiro. E no dia 16 de junho, irá ocorrer no Rio Comprido, o 23º Engeobi, que é o Encontro da Juventude Espírita Obreiros do Bem. O encontro é organizado pela mocidade da Associação Espírita Obreiros do Bem. Associação Espírita Obreiros do Bem fica na rua Santa Alexandrina, 667, no Rio Comprido. E essa foi a nossa Agenda Jovem Espírita de hoje. E esse domingo é um domingo muito especial, que é o domingo do Dia das Mães. É um momento em que a gente lembra sempre daquela pessoa muito especial que nos geriu durante vários meses e nos deu a oportunidade, juntamente com o nosso pai, da reencarnação. Em homenagem a todas as mães, nós escutaremos agora uma música muito especial, que a música Mãe Suave, Lírio do Amor, de autoria de Sérgio Mendes, na voz do Grupo Musical Espírita Voz e Caridade. Música Música Pensa paz e o amor da minha vida Nosso bem, minha alegria Arrasando o momento frio Música Pensa companheira e amiga Protetora luz do ar Iluminando o amanhecer Dedicando todo dia Preenchendo nossas vidas Com a energia do amor Música Ensinando a caminhar No exemplo de Maria Música E todas as luzes Música 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 Segundo amor Igual o amor de Deus Porque todos os afetos que se nos deparam no mundo Se mostram através de atos, gestos e de palavras Enquanto que a força do amor materno Está no fundo do ser No fundo do coração E acompanha o filho Onde quer que ele se encontre Através do seu pensamento Mas os filhos Eles não sabem amar e pontuar Este antemático ar Que por amor Geram-se filhos Por amor Suporta todas as necessidades trazidas pelos seres de suas entradas Por amor Dar a própria vida Para salvar a vida do seu filho Porque o homem Ele pode perder Tudo quanto tenha conquistado durante a sua existência A posse O poder Todos os seres materiais possíveis e imagináveis Mas a atenção espiritual Ele pode ser para sempre Perdoe o seu coração Esse tesouro Esse tesouro Esse tesouro espiritual É o amor Sua luz Ótima do amor Ótima do amor Se você vai encontrar Amém. Amém. E vocês ouviram agora a música Mãe, Suave e Lírio do Amor, de autoria de Sérgio Mendes, na voz do Grupo Musical Espírita Voz e Caridade. Amém. 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 Amém.